Sim, concurseiro! Hoje trago resolução de questões da banca IUDES contemplando ortografia e acentuação gráfica. Já deixo a primeira dica. Ortografia, para você melhorar o seu desempenho, muita leitura, porque assim você amplia o seu vocabulário. Considerando-se o novo acordo ortográfico, qual palavra não está escrita corretamente? Então, qual delas está errada? Apoia, aqui você já vai identificar o quê? O ditongo aberto, OI, EI. Será que ainda são acentuadas? Os ditongos são acentuados? Assembleia, Andréia, Androide, apoia. Autoescola, aqui o prefixo terminou em uma vogal. E nós temos também o quê? Quando o prefixo termina em uma vogal e a palavra da frente começa com vogal diferente, será que é junto ou tem hífen? Novamente, o ditongo aberto. E ultrassonografia, será que de fato com dois S? É o que a gente vai ver agora. Agora, apoia, então. Primeiro ponto aqui, vamos separar. Tem acentuação? Vamos separar em sílaba, não é isso? Apoia. Então, eu tenho aqui o quê neste caso? O ditongo aberto, OI. Apoia. Então, ditongo aberto. Esta palavra, qual que é a sílaba tônica? O Apoi. Então, nós já sabemos que ela é o quê? Uma paroxítona. Será que eu acentuo as paroxítonas terminadas? Ou melhor, as paroxítonas que possuem os ditongos abertos EI e OI? Não mais acentuo. Então, apoia de fato é sem acento. É o mesmo caso de Assembleia, Andréia, Androide. Autoescola, aqui a regra dos opostos se juntam. Os opostos se atraem. Quando o prefixo termina em uma vogal, a palavra da frente começa com vogal diferente, os opostos. Aí, vamos grafar junto. Então, o correto é o quê? Autoescola, correto? Então, aqui a alternativa B está errada. Ah, e se fossem, se os opostos se atraem, os iguais se aproximam? Então, se eu disser, por exemplo, vamos voltando aqui, os opostos se atraem e os iguais se distanciam. Nada de se aproxima, se distanciam. Então, eu vou empregar um hífen, por exemplo, se eu colocar anti-inflamatório. Então, os opostos se atraem e os iguais se distanciam. Então, tem hífen, terminou em uma vogal, começou com a mesma, tem hífen, vogais diferentes, junto. Jiboia, novamente, ditongo, aberto, oi. Nós já sabemos, não mais tem acento. E ultrassonografia. Antes, a gente escrevia o quê? Ultrassom. Então, o que você vai observar aqui? Agora, quando o prefixo termina em uma vogal, a palavra da frente começa com R ou S, a gente tira o hífen e dobra o R ou S. Por exemplo, mini, terminou em vogal, a palavra da frente começa com S ou dobro e tira o hífen, mini, saia, antissocial, ultrassonografia. Marque a opção em que todas as palavras estão grafadas de maneira correta. Mexer, será que realmente é com CH e enxergar com X, piscina só com C ou descanso deveria ser C, cedilha? Então, nós temos várias possibilidades. Procure nas alternativas as palavras que você já conheça. Mexer é uma palavra mais empregada no nosso cotidiano. Antes de ME e antes de EN também eu uso X, por exemplo, enxada, enxergar. Então, já descarta a alternativa A porque mexer é com X. Provavelmente você já sabia disso. Enxergar com X está correto. Piscina, aqui está faltando o quê? O S, piscina, descanso está grafado de maneira correta. Tá, então, mexer e piscina. Empecilho, de fato, é empecilho. Nada de empecilho. Privilégio ou privilégio? De fato, é privilégio. Como você vai saber? Lendo bastante. Discussão, discussão. Nas minhas aulas sobre ortografia, eu falo do dedinho TT. Observe só, vou trazer a explicação aqui. Quando os verbos terminam em TER, TIR, MIR, DER, DIR. Será que eu uso S, C, C, DILHA ou dois S's? Observe só. Olha aqui. Os nomes originados dos verbos, quando fala nome, que pode ser um adjetivo, um substantivo, derivados do DER, DIR, MIR, TER, TIR. São grafados com dois S's. Então, quando esse nome deriva desses verbos aqui, aí você vai se lembrar do DDIM-TT. O que é DDIM-TT? É quando você vai usar dois S's. DDIM-TT-SS. Tirou o tempo? Memorizou? Então, quando terminam em DDIM-TT-SS, a terminação DER, então, por exemplo, E-CEDER, vem em excesso. CONCEDER, terminou em DER de novo. Aí virou o quê? CONCESSÃO, olha aqui. Terminou em DER, aí vai virar dois S's. PROCEDER, PROCESSO, PROGREDIR, PROGRESSO, PROGRESSÃO, AGRESSOR, AGGRESSÃO, AGGRESSIVO. Então, essa regra aqui, ela é muito boa. Ela vai ajudar bastante. Não vai resolver todos os seus problemas, mas 99% pelo menos. Terminou em MIR, também recebe dois S's. IMPRIMIR, impressão, deprimir, depressão, comprimir, compressa. Olha aqui, dois S's. Agora, terminou em TER, PROMETER, PROMESSA. INTROMETER, INTROMISSÃO, REMETER, REMESSA. S's, aí você vai se lembrar de quê? Do DEDIM, TTSS. DEDIM, TTSS. Então, DER, DIR, MIR, TER, TIR. Aí você vai acrescentar S's. DEMITIR, olha aqui, terminou em TIR. DEMISSÃO, DISCUTIR, DISCUSSÃO. Certo? Então, até aqui está ok. Agora, as palavras que não perdem as terminações acima, quais são elas? DEDIM, TTSS. Então, as palavras que continuam com as terminações DER, DIR, MIR, TER, TIR. Aí já vai ocorrer o quê? Elas vão receber o C cedilha. Então, eu tirei esse SS aqui. Elas vão receber o C cedilha. DETER virou o quê? DETENÇÃO. Olha, o T continuou. Então, recebe o C cedilha. CONTER, olha aqui. Aí virou o C cedilha. REMIR, REMISSÃO. Continuou aqui também. Vamos grifar, circular aqui. Então, o DEDIM, TTSS, quando eles perdem, eles não continuam na palavra. E C D, perdeu o D e virou o SSS. Agora, se continuarem na palavra, é C cedilha. DETER, olha aqui o T não ficou. DETENÇÃO. CONTER, CONTENÇÃO. REMIR, REMISSÃO. Memorizou? Pegou? Olha, atenção aqui o alto-falante. Fica esperto. Então, CONCURSANDO, DISCUTIR, DISCUSSÃO vem de quê? De DISCUTIR. Então, terminou em TIR, eu TIR, quando o verbo perde o TIR, eu retiro esse TIR, aí eu vou usar o quê? Dois Ss. Então, o correto é DISCUSSÃO, vantagem é com G. EXTRAVASAR, com Z, nada disso. Com S, ELUCIDAR, GEADA, RÚBRICA, nada disso. Essa palavra, as bancas cobram muito. O correto aqui é o quê? RÚBRICA, sem acento. Ela é uma palavra paroxítona. Anote aí no caderno. PESQUISA, PESQUISAR, GASOSO, os verbos QUERER e POR, quando você for flexionar, é sempre com S. Então, o correto é o quê? QUISER e PUSER. ANÁLISE, ANALISAR, com S mesmo. Anote aí. QUIS e PUS, sempre com S. A, as palavras que preenchem corretamente as lacunas são, e agora? A PARALISAÇÃO, será que é com Z ou será que é com S? A, mais difícil. Então, vamos lá para FLAGRANTES ou FRAGRANTES. FRAGRANTES vai vir de quê? FRAGRANCIA, que está relacionado a quê? Ao cheiro. FRAGRANCIA. Então, lembre-se disso. Vamos ver? IMPACTOU no trânsito da cidade vários FRAGRANTES, nada, e vários FRAGRANTES. FRAGRANTES é quando pega alguém naquele momento que ele está praticando um crime. Por exemplo, ele foi preso em FRAGRANTES. Lembre-se disso daqui. Então, já sei que não pode ser FRAGRANTES. Já eliminei duas alternativas. FRAGRANTES e FRAGRANTES. Agora, PARALISAÇÃO, ela vem de quê? PARALISAÇÃO vem de PARALISIA. PARALISIA é com S. É a regra da zebra que eu sempre falo. Se já tem S na palavra, aquela derivada também continuará com S. Agora, se não tem S, deu zebra. Se não tem S, você usa Z. Se tem Z, permanece o Z. Então, nada de com Z. É PARALISAÇÃO com S e FRAGRANTES, que é a forma correta. Os buracos na pista são? Na questão anterior, eu já trouxe. Será que é um empecilho ou um empecilho? Com dois S também não. Olha, se cedilha antes de E e I, não uso o cedilha. Então, o correto é o quê? Empecilho. A banca que trouxe os buracos na pista são? O correto seria empecilhos. Vale realçar que a banca não vai anular a questão por causa disso. porque o que está cobrando aqui é a ortografia. Então, você vai resolver a questão da mesma forma. Empecilho. Na grafia de RELATÓRIO, ESPÍRITO, ÁGUA e também o acento gráfico é necessário em razão das mesmas regras. As mesmas regras que exigem a acentuação das palavras seguintes. Então, qual delas? Comece sempre por aquela mais fácil e quando tem acentuação, eu já sei que a mais fácil é a palavra PROPAROXÍTONA, porque toda PROPAROXÍTONA é acentuada. Então, eu já sei. Pelas mesmas regras, então, a segunda palavra, ela é o quê? Uma PROPAROXÍTONA, quando a sílaba tônica é a antepenúltima. PROPAROXÍTONA, aqui. PAROXÍTONA é terminada em ditongo. PAROXÍTONA é terminada em L. PROPAROXÍTONA, PROPAROXÍTONA, correto? Agora, também é mais fácil, observe aqui. Também ela é o quê? Uma palavra OXÍTONA terminada em EN. Também, AMÉM. Acentuamos as OXÍTONAS terminadas em EN e ENS. PARABÉNS também. Então, já sei que a última, ela é o quê? Uma palavra OXÍTONA. NÓS não é OXÍTONA. NÓS é o quê? MONOSÍLABO, que é aquele que possui somente uma sílaba, monossílabo tônico. NINGUÉM aqui, eu já descartei também. ALTERNATIVA D. A LEM. De fato, ela é uma OXÍTONA terminada em EN. E o PRO aqui? O PRO não. Dessa forma também não entra. Quando eu falo PRO, esses são os PROS. Nós já sabemos que é um monossílabo. Então, já gabaritamos a questão sem muito sofrimento. Não é isso? Então, vamos ver aqui a alternativa D. RELATÓRIO. Ela é o quê? Uma palavra PAROXÍTONA terminada em DITONGO. PRECÁRIAS. Da mesma forma, ela é o quê? Uma palavra PAROXÍTONA terminada em DITONGO. MERCADOLÓGICA. PRO PAROXÍTONA. ÁGUA. Novamente, PAROXÍTONA terminada em DITONGO CRESCENTE. Então, PRINCÍPIOS, como a gente viu o RELATÓRIO também. Então, ela é o quê? Uma PAROXÍTONA terminada em DITONGO. Então, aqui já está correta também. E ALÉM. OXÍTONA terminada em EN. IGUAL também. Então, a alternativa D está correta. Quanto à acentuação de algumas palavras do texto, vamos marcar a afirmação verdadeira. Os vocábulos LÁ e SÓ recebem acento porque são monossílabos tônicos terminados em A e O. E aí, será que eu acentuo os monossílabos tônicos terminados em A e O? A acentuo sim. Então, acentuo os monossílabos tônicos terminados em A e O. PAPEPÓ. Então, a alternativa A é corretíssima. As palavras VEÍCULOS e ESPÍRITOS são acentuadas pela mesma regra? Que é interessante porque essa questão é do ano 2022. A banca não anulou. Por quê? Quando você se deparar, quando eu observo aqui, vamos lá. VEÍCULOS. E agora nós temos o quê? ESPÍRITO. Então, aqui nós observamos que as duas são pró-paroxítonas. Ah, mas aqui tem um hiato. A banca considerou essa questão de ser acentuada porque é um hiato. Mas nós vamos acentuar esse hiato lá nas oxítonas e paroxítonas. Mas eu entendo aqui que as duas também são pró-paroxítonas. São acentuadas pela mesma regra. Mas a banca não considerou assim. Entre a alternativa A e B, a gente vai compreender que a alternativa A está 100% correta. Então, você vai marcar essa alternativa. Porque pode ser que a banca não anule a questão como foi o caso. Então, descarto também a alternativa B, mesmo entendendo que as duas são pró-paroxítonas. Acentuam-se trânsito, pró-paroxítona. Ônibus também pró-paroxítona. Porque são paroxítonas, nada. São pró-paroxítonas. As palavras metrô e você, então nós percebemos que são o quê? Palavras oxítonas, correto? São acentuadas assim como toda oxítona terminada em vogal. Nada disso. Nem toda oxítona terminada em vogal é acentuada. Por quê? Eu não acentuo as oxítonas terminadas em i e u. Angu, ali, javali. Não acentuo, correto? Agora, elas estão corretas, sim. Elas são acentuadas, mas nem todas são. Por isso, você tem que fazer a prova com muita atenção do início ao fim. Finalizo aqui a nossa aula sobre ortografia. Não se esqueça de se inscrever neste canal para receber mais aulas gratuitas. Um abraço e até breve.